Outro mutirão que vai ter no fim de semana aqui em Blumenau também vai ser no Parque Vila Germânica, que é o mutirão de diabetes. A gente está vivendo novembro aí também, voltado à questão dessa doença, né, a prevenção do diabetes. Vamos trazer agora a participação do repórter Estevam Limana. Vai, Limana, contigo! Exatamente, esse mutirão marcado para o próximo sábado, dia 19 de novembro, aqui no Parque Vila Germânica, em Blumenau. A ação é tradicional e está na sua quarta edição, destinada, então, a pessoas que possuem diabetes e que querem ter um diagnóstico mais objetivo, querem saber mais informações de prevenção e também entender quais são as complicações causadas pela doença quando você não realiza um tratamento adequado de acordo com as exigências médicas. A diabetes pode levar a problemas como insuficiência renal, cegueira e até amputação de alguns membros do corpo. São esperados cerca de 1.500 pacientes que vão realizar aquele tradicional exame de fundo do olho que também a triagem do pé diabético. Esses exames conseguem diagnosticar muitos dos problemas e prevenir complicações por conta desta doença. A Associação Renal Vida, aqui de Blumenau, também vai estar participando e pela primeira vez vai disponibilizar um equipamento que consegue dosar a creatinina dos pacientes na hora com apenas a amostra de uma gota de sangue. Lembrando, esse mutirão marcado para este sábado, dia 19 de novembro, a partir das 7 horas da manhã, no Setor 3 do Parque Vila Germânica. E aí